Executaram um guarda municipal que mesmo de Carapicuíba da Atena. Acompanhe as operações aqui na tela da Band. Ô Claudinho, põe na tela do Brasil Urgente o famoso e popular Burg. Me ajuda aí, ô Claudinho. Guardas municipais de 12 cidades da Grande São Paulo numa grande operação em Carapicuíba. O objetivo, localizar 5 traficantes que mataram o GCM durante a madrugada. O Brasil Urgente acompanhou tudo ao vivo. Polícia fortemente armada entrando na comunidade. Policiais estão no veneno. É claro, um companheiro foi morto. Mas do mesmo jeito que a polícia responde quando um cidadão que não é policial, que é civil, é morto, está respondendo aí. Mas tem muita polícia no pedaço. Olha lá, se esse cara não se entregar, porque ele corre risco também com o crime organizado que atraiu a polícia para dentro da comunidade. Segundo o comandante da guarda, essas operações não tem dia para acabar. Estamos juntos aí, as guardas da região. Não vamos parar enquanto pegar esses meliantes. Não vamos sossegar. São mais de 100 agentes de segurança numa caçada. Cinco criminosos que atiraram contra a cabeça do guarda, Matheus. A vítima, que foi até uma comunidade, atender um chamado de perturbação de sossego, onde acontecia também um baile funk, chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao grave ferimento. O parceiro de viatura foi baleado no peito, mas acabou salvo, graças ao colete. A polícia civil investiga o caso e já tem a identificação de um acusado. Nós temos um nome, tem uma indicação através dessa pessoa que está sendo ouvida, nós temos um nome, estamos tentando qualificá-lo devidamente, mas já temos um nome, sim, de quem seria aquele que fica armado no ponto de venda e seria o responsável pela segurança da biqueira e que teria desferido o disparo que atingiu o guarda. Datando aqui o secretário municipal de Carapicuíba, na Grande São Paulo, Alexandre Rodrigues, conhecia muito bem o guarda Matheus, uma triste perda não só para a corporação, para a família dele principalmente, mas para toda a sociedade. Com certeza, para nós é lamentável, só em pensar numa situação dessa, infelizmente veio ocorrer. Nós não vamos parar, porque o nosso objetivo é sempre fazer o melhor pela sociedade e nós vamos continuar fazendo. E quem fez isso atacou, não só o guarda municipal, mas o braço armado da sociedade, nós vamos mostrar providências, vamos dar providências, um respaldo para a nossa sociedade e mostrar que a guarda municipal está presente. O dia inteiro foi assim. A cada hora, as forças de segurança se deslocavam para uma comunidade diferente. A intenção? Sufocar o crime organizado e o tráfico de drogas na região. Aqui foram apreendidos centenas de papelotes de drogas, maconha e...